A Secretaria de Obras e o Depatran convidaram profissionais e empresários da construção civil para uma reunião onde foi tratada a legislação para o uso de calçadas em obras de construção civil. Antes de obstruir as vagas em frente aos estacionamentos, elas deverão retirar a devida autorização do Depatran. Não será concedida autorização por mais de 10 dias e tudo será regulamentado pelo Depatran. As normas não chegam a ser novidades, estão previstas há muito tempo no Código de Posturas do município. O que se pretende é uma fiscalização mais eficaz para que os usuários e os construtores tenham os menores transtornos possíveis em obras como esta. Nós já temos alguns protocolos dentro do Depatran e o objetivo da regulamentação é deixar as situações mais claras para o requerente junto ao Depatran. Para que o nosso agente, ao fazer a vistoria do local, esteja com todas as informações e ajude que todo o processo se torne mais rápido, com menor, afetar de uma forma menor o nosso trânsito que já tem problemas. Para os profissionais da área, a regulamentação é importante. O presidente do Sindicato Regional dos Arquitetos e Engenheiros de Pato Branco, Sérgio Luiz Mazucci, disse, no entanto, que é preciso coerência. Toda normativa, desde que ela não seja exagerada, desde que ela venha de encontro às necessidades, tanto das empresas construtoras quanto dos cidadãos, ela é bem-vinda. E desde que ela seja criada como uma parceria, consultando as características das empresas, as suas necessidades e também vendo o lado do cidadão naquilo que ele tem necessidade na circulação pública.